Dias namorados da Faros, manequim do 46 ao 60, é esse o lugar pra você comprar, pra fazer bonito, pra agradar realmente a quem você ama. Gente, tem tanta roupa bonita. Olha, olha esse conjunto aqui, eu fiquei encantada. Não é demais? Pois é, a Faros tem do 46 ao 60 com preço maravilhoso. Sabe por que o preço é maravilhoso? Porque é fábrica, gente, você compra direto de quem fabrica, não tem intermediário. Você tá vendo as imagens da fábrica aí no seu vídeo? Olha como elas fazem tudo com maior amor. E aí é assim, você vai encontrar de tudo. Desde a roupa mais clássica, como um blazer, como esse daqui, com detalhes, sabe? A 39 reais e 99 centavos. Olha esse em crepe de lã, 39 reais e 99 centavos. Desde um blazer até um conjunto bem moderno, como esse daqui. Olha como tá lindo, 44 reais e 99 centavos. Gente, é o presente, não é não? Tem que vir pra Faros. Do 46 ao 60, uma roupa moderna, uma roupa jovem, você vai encontrar aqui. Olha essa túnica com detalhe em couro, como tá bonita, 19 reais e 99 centavos. A calça, se você tá procurando aqui, também tem, ó, com detalhe em couro na perna. Isso aqui ficou show. Também, gente, 19 reais e 99 centavos. Tem outras peças bonitas. Olha essa túnica aqui com gola rolê, super quentinha, gostosa. Essa daqui com zíper, também te deixa mais magrinha. Olha o blazer com detalhes. Tudo de segunda a segunda, das 9 às 6, eles não fecham. Eu acho isso legal, tá? É Rua Doratório, na Moca, telefone Rua Doratório, 1066. Na Moca, o telefone é 6601-6209. Tem no Cambuci, em São Bernardo, em Santana e breve em Moema. Não perca, é Faros. E aí E aí